Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com o repórter NBR com as notícias do governo federal. Uma proposta de reforma das leis trabalhistas está em discussão no governo e deve ser enviada ainda este ano ao Congresso Nacional. Em pronunciamento à nação, o presidente Michel Temer disse que o país precisa gerar empregos. Nossa missão é mostrar a empresários e investidores de todo o mundo nossa disposição para proporcionar bons negócios que vão trazer empregos ao Brasil. Temos que garantir aos investidores estabilidade política e segurança jurídica. Para garantir os atuais e gerar novos empregos, temos que modernizar a legislação trabalhista. A livre negociação é um avanço nessas relações. O Estado brasileiro precisa ser ágil, precisa apoiar o trabalhador, o empreendedor e o produtor rural. Temos que adotar medidas que melhoram a qualidade dos serviços públicos e agilizem sua estrutura. O presidente Michel Temer chega hoje à noite à China, onde vai participar da cúpula do G20, grupo das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Temer também vai se encontrar com líderes de outros países. Segundo o governo, o presidente quer mostrar a eles que o Brasil tem estabilidade política e segurança jurídica para receber investimentos. E antes de viajar, Temer deixou recomendações aos ministros que ficaram aqui no Brasil. Vamos então conversar com a repórter Thaísa Dias, que tem as informações para a gente ao vivo do Palácio Planalto. Oi Thaísa, boa tarde. Que recomendações são essas? Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. O presidente Michel Temer reforçou o pedido para que todos os ministros revisem processos para diminuir a burocracia nos ministérios. E a prioridade para o governo agora é a proposta de emenda à Constituição que regula os gastos públicos. A PEC fixa um limite para as despesas públicas federais dos três poderes e determina que o aumento dos gastos da União, incluindo o Legislativo e o Judiciário, não poderá ser maior do que a inflação do ano anterior. Vamos ouvir o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima. É isso que nós vamos buscar agora. dar mais unidade ao governo, buscar maior coesão na nossa base para aprovar medidas importantes e, sobretudo, agora como prioridade inicial, a questão da PEC que regula os gastos públicos. Eu acho que o presidente fez uma fala norteadora do que vai ser daqui para frente. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, assumiu interinamente a presidência da República durante a viagem de Michel Temer à China. Às cinco e meia da tarde, ele participa da posse da ministra Laurita Vaz como presidente do Superior Tribunal de Justiça e do ministro Humberto Martins como vice-presidente. É com você, Leandro. Tá ok, Taíssa. Obrigado pelas suas informações. E o Orçamento da União para 2017 já contempla o teto para gastos públicos. Pela proposta, o valor total das despesas não pode subir acima da inflação deste ano. O projeto prevê R$ 1,3 trilhão em despesas para o ano que vem. Na proposta de lei orçamentária para 2017, o governo prevê índices melhores para a economia, como uma redução de 0,7% no déficit das contas públicas em relação a este ano. Para isso, ele conta com um aumento na arrecadação de R$ 26 bilhões. Também estão previstos cortes nos gastos. São medidas administrativas, medidas gerenciais, são reorganização de políticas públicas, alterações nos programas. Nós criamos o Comitê de Monitoramento e Avaliação das Políticas Públicas, que está implementando um amplo, profundo processo de revisão e de rediscussão das despesas. Segundo o governo, o produto interno bruto, que vai ficar negativo neste ano, deve crescer 1,6% no ano que vem. A inflação deve cair de 7,2% agora em 2016 para 4,8% em 2017. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou que a proposta de orçamento para o ano que vem leva em conta a proposta enviada pelo governo ao Congresso Nacional, que limita o crescimento dos gastos da União nos próximos 20 anos ao índice da inflação. Ele também afirmou que o planejamento foi pensado, considerando que a economia já apresenta melhoria nos índices de confiança. A confiança da indústria sobe, a confiança do consumidor sobe, dos serviços e do comércio. Então, nós temos todos os setores da economia com a confiança em alta, depois de atingir um vale, um ponto mínimo, que foi ao redor da maioria deles em abril. O INSS começou a convocar hoje os segurados para fazer a revisão dos benefícios. A previsão é que 530 mil pessoas com auxílio-doença e 1,1 milhão aposentados por invalidez com menos de 60 anos sejam avaliados. A convocação para a perícia médica está sendo feita por carta. A revisão deve ser agendada pelo telefone 135, num prazo de cinco dias úteis após o recebimento da carta. E para quem tem dúvidas, o INSS lançou um novo aplicativo com perguntas e respostas sobre a revisão de benefícios. O aplicativo está disponível para o sistema Android e, a partir da semana que vem, também para o sistema IOS. A intenção é reduzir o fluxo de atendimento nas agências da Previdência Social, principalmente no setor de esclarecimentos de dúvidas. E o revezamento da tocha paralímpica começou hoje aqui em Brasília. A pira foi acesa na capital federal. Ao longo de sete dias, o revezamento vai passar pelas mãos de 745 condutores, percorrendo a distância de 250 quilômetros. O trajeto inclui paradas em pontos importantes, como o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, além de locais significativos para o movimento paralímpico em cada cidade em que a tocha vai passar. Para saber o roteiro completo da tocha, basta acessar a página oficial dos Jogos. O endereço é rio2016.com, está aí na tela. Prepare a sua torcida! Faltam seis dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil! E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às quatro da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. 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 Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.